Olha, nós aqui de volta Lembrando do nosso vídeo da semana passada Na sexta-feira Vamos personalizar ele, vai ser super fácil Já aprendeu como aplicar Agora vamos personalizar Agregar muito mais valores De uma maneira fácil Isso, fita crepe, né? Fita crepe amiga do artesão Então lembra daquela aplicação A gente vai colocar aqui uma fita crepe Para delimitar Para a gente não passar a tinta Para o lado de cá Então a fita é bem importante Nesse momento Para que a gente não ultrapasse Ou a tinta não borre o seu trabalho Você vai fazer isso Em todos os lados da toalha E o final é bem legal Fica bem bonito depois que você faz isso Então coloque a fita E vamos trabalhar Escolhi três cores aqui Bem básica Porque é um trabalho simples, né Luiz? É isso aí Você tem cores que vão combinar Com o modelo que você está usando Cores que tem no desenho Que você já está utilizando Vou pôr aqui um verde Vou colocar Vou pegar a tinta bem pouca No meu pincel E mesmo assim Eu vou tirar o excesso Como eu delimitei aqui Vou vir com o meu pincel Bem da fita para dentro Da minha Da fita para dentro da toalha Está vendo que eu coloquei pouca tinta Então eu consigo fazer isso Até finalizar Aí eu vou lá e pego um pouquinho mais Lembre-se O muito tem como a gente pôr mais E o muito não tem como tirar Vou pôr aqui bem pertinho Para a gente ver Bem pouquinho mesmo Vou aqui em cima da fita E vou lá Entrando na toalha Não importa quantas vezes você faça isso Mas faça com pouca tinta Para que você não tenha que Não borre o seu trabalho Então pegou a tinta Vem em cima aqui E entra na toalha Você vai ver que efeito legal Que vai dar Na hora que a gente tirar essa fita Um pouco mais Um pouco menos É do seu agrado Temos aqui Estenses Que tem na coleção Do Luiz Moreira Eu vou escolher uma folhinha Essa folha aqui Eu gosto muito de trabalhar com ela Vou pegar a mesma cor Tiro o excesso E vou colocar De fora para dentro E vou entrar com pouca tinta Pouca tinta Eu não estou colocando Nem pressão na minha mão Porque eu estou usando Muita pouca tinta mesmo O que eu quero aqui Luiz É dar aqueles aspectos De estamparia Legal né Aquele plano de fundo Para deixar o desenho Muito mais requintado Olha que legal Que já vai ficando O nosso trabalho Vamos fazer isso De várias maneiras Com a mesma folha Inclinando ela Um pouquinho mais Colocando mais força Ou não Na sua mão Deixando mais suave E quando a gente Tirar isso aqui Tchan 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 Vai ficar muito bonita A nossa toalha Até aí Está fácil né Iro Uma cor só Um extenso E um pincel Muito prático E econômico O que eu quero aqui também Que vocês entendam É que eu quero Que a nossa rosa Chame a atenção Não quero que ninguém Mais chame a atenção Mais do que a nossa rosa Vou brincar aqui Com essas folhas aqui Nos cantos da toalha Super fácil Antes de não ser Trabalhar com o extenso O extenso O segredo dele É pouca tinta Tá Não coloque muita tinta Porque senão Ele entra embaixo E aí ele acaba borrindo Pincel sempre em pré Isso facilita bastante Luiz fala que Pincel deitado Não trabalha É pincel deitado É pincel cansado Ele não trabalha E você vai ver Que lindo Que vai ficar Essa toalha De uma maneira Muito simples E prática E o nosso elemento Principal aqui É a rosa Fácil Prático Todo mundo Dá pra fazer Todo mundo Consegue fazer Uma toalha dessa Uma cor De tinta Que você tem em casa Uma ótima ideia Pra aquele presentinho De última hora Muitas vezes Precisa de uma lembrancinha A gente não tem O que dar A pessoa tem de tudo Olha uma peça exclusiva E olha que legal Agora quando eu tirar isso Dá pra gente fazer Mais letrinhas Dá pra gente fazer Letrinhas Sabe o que? Dá pra você escrever O nome da pessoa Aqui eu tenho Um poema Então eu vou usar Só a palavra Felicidade Eu tô dando Um batidinho Porque eu quero Que ele seja Bem legível Quando eu não quero Legível Eu vou fazendo Com a mão Bem suave Olha que legal Vou usar aqui Do outro lado Criatividade A gente que é Apreciando Muita criatividade Né? Ótimas pra lá Pra iniciar Já de manhã Lavando o rosto Com essa toalha Com essa toalha Não é? Vou colocar aqui Ó Emocional E ó E não tem regra O artesanato é bom Por isso Não tem regra Não tem um Um começo Não Você faz da maneira Você faz da maneira Que você achar Que vai ficar legal E pronto Vai se soltando Vai liberando A criatividade De uma forma Descontraída Bem singela E você tem Sem excesso De tinta E agora A mágica Vamos lá Vou segurar Segurei Pra puxar Um Peraí Dois Dois Olha que legal Que ficou Essa toalha Vamos virar Pra nos ver melhor Olha que linda Que ficou Essa toalha Fácil Ou não é fácil Pra gente fazer Uma toalha dessa E rapidinha A gente conseguiu Fazer esse trabalho Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica E nos segue Pra ver mais dica Logo em breve